E você participa do programa de hoje? Temos aí nossas redes sociais, Twitter, arroba Sena Político TCM, o Facebook.com, barra Cenário Político TCM, WhatsApp, 8802-8979 e o Instagram, arroba Cenário Político TCM. Hoje a gente fala sobre a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, né, Vanuva? Pois é, Carol. Boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha de casa. Vamos entrevistar o deputado estadual Ubaldo Fernandes, do PL. Vamos trazer, inclusive, principalmente, o assunto idosos, porque ele é presidente de uma frente parlamentar que trata deste assunto. Então vamos conversar daqui a pouquinho com o deputado estadual Ubaldo Fernandes, que participa aqui conosco, assim como os outros entrevistados aqui no cenário político por meio virtual. Mas vamos falar de vacina? Novas 22.790 doses da vacina de Oxford-AstraZeneca chegaram na Regional de Saúde, aqui na Segundo Zap, para serem distribuídas aos 26 municípios, incluindo Mossoró. A partir de agora, sem previsão de novas doses. Na sede da Unicat, em Natal, às 13h30, a 16ª remessa de vacinas Oxford. Pegando chuva na estrada, o novo lote chegou por volta das 17h, desta terça-feira, na 2ª Unidade Regional de Saúde Pública, localizada em Mossoró. Hoje está chegando 22.790 da vacina Oxford. Ontem chegou 820 da Coronavac Butantan. Com relação à distribuição, nós estamos recebendo agora, amanhã nós vamos distribuir para os 26 municípios, estas 22.790 doses da Oxford. Hoje começamos a distribuir 820 da Butantan. Os grupos prioritários dessa vez serão pessoas com síndrome de Down, pessoas com doença renal crônica, pessoas com deficiência e pessoas com comorbidade. Na segunda-feira, um outro lote de vacinas havia chegado a Mossoró, só que da Coronavac. É importante frisar que quem for imunizado por uma vacina na primeira dose não pode receber a segunda aplicação de outro imunizante. O grupo de comorbidades vai começar agora de 55 a 59 anos. em progressão. Aí, no informe técnico, que já foi enviado aos municípios, tem todas as comorbidades que terão direito a tomar a vacina. Por enquanto, não há previsão para uma nova cota de vacinas no estado do Rio Grande do Norte. Pois é, Ronúvio, não tem. E a gente está com o problema da Coronavac. Chegaram 480 doses na semana passada. No início, ontem, pela manhã, chegou aí mais uma remessa pequena também, mas em compensação aí da Oxford. Muita vacina chegou, apesar dessa falta de previsão de uma próxima remessa, mas já é um alívio aí para quem está querendo tomar sua segunda dose da Oxford e também primeiras doses. Pois é, Carol. A gente, quando fala de vacinação, a gente, quando fala de imunização da população, a gente sempre fala, juntando ali, a velocidade desse processo. A gente espera que possa realmente acontecer, de forma bem acelerada, essa vacinação aqui no município de Mossoró. A informação que chega é de mais doses aqui no município de Mossoró, da Oxford, que tem um tempo maior para a segunda dose. São três meses até a segunda dose. Então, a gente espera que possa realmente ser um tempo suficiente para a confecção, ali o transporte, preparo da D2, coisa que não está acontecendo agora com a Coronavac. Por falar em vacina, tem uma informação importante aqui para você que nos acompanha, é que estão suspensas as aplicações da D2 aqui em Mossoró, da Coronavac. A prefeitura informou hoje que não está mais aplicando a D2 aqui no município de Mossoró, da Coronavac. Recebi essa informação através da assessoria da prefeitura de Mossoró. Interessante, Carol, porque a gente falou aqui sobre a questão que relaciona as pessoas que precisam da D2 e das doses que precisam ser aplicadas nessas pessoas. E a prefeitura disse que, diante da situação, o município recomenda que os idosos de 60 anos ou mais que aguardam a D2 da Coronavac não procurem os postos de vacinação, as UBSs, até uma convocação oficial no momento oportuno. Então, existe agora um agendamento que vai ser nominal, repassado pela prefeitura. Eles vão entrar em contato com as pessoas assim que essas doses estiverem disponíveis para evitar o tumulto que a gente viu hoje lá no SESI, que a gente viu ontem lá no ginásio do SESI, muitas pessoas procurando essa D2. De fato, quando as pessoas quando elas estão dentro deste prazo, com o prazo vencendo, realmente em saber que existem doses chegando ali naquele determinado local, os idosos resolveram todos ir, as pessoas que precisam tomar essa segunda dose, resolveram ir para ver se dava certo tomar. Por isso, a aglomeração. Mas, como a gente já ontem já tinha comentado, agora sim, a prefeitura tomou a atitude certa de fazer essa convocação para as pessoas de forma nominal, porque já que as doses não são suficientes para todo mundo que já está próximo do prazo ou passado o prazo, então, é necessário ver aí a prioridade de quem está mais atrasado para o menos atrasado. Infelizmente, estamos vivendo essa situação. A esperança é que nos próximos dias novas remessas da Coronavac cheguem para que essa questão seja realmente resolvida, solucionada, né, Vunu? Enquanto isso, lá em Brasília, a Covid-19 é tema de CPI. Justamente, todas essas questões envolvendo vacinas, envolvendo a questão de medicamentos, isolamento social, medidas de restrição, a gestão da pandemia como um todo pelo governo federal, né, Vunu? Pois é, Carol, hoje foi um dia intenso, né, o depoimento do ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, começou ali por volta das 11 horas da manhã e rendeu até agora pouco, né, até bem próximo às 7 horas da noite. Muitas perguntas, muitos questionamentos, realmente, um dia exaustivo para os senadores e para o ex-ministro, que falou sobre tudo, falou sobre tudo, inclusive interferência do governo federal, do presidente da República, em modificar a bula da cloroquina. Essa possibilidade existiu, não aconteceu, mas foi citado, né, pelo ex-ministro. Inclusive, Carol, ele falou muito do Paulo Guedes, né, um assunto aí que vai render bastante, inclusive, com a repercussão da convocação do ministro da Economia para a CPI. Ele não estava para ser convocado, mas já vai ser. Vamos, então, começar nosso bate-papo com o deputado Baldo Fernandes, que já está conectado com a gente. Deputado, boa noite, muito obrigada por se conectar com a gente e participar do nosso programa, mesmo que virtualmente, nesta época de pandemia. O senhor que teve agenda ontem, durante todo o dia aqui em Mossoró, qual foi o principal motivo da vinda a Mossoró? Eu quero dar uma boa noite a todos os telespectadores do programa Cenário Político, Carol e Ivan Núvio, e dizer que fico aqui muito feliz em ter ontem estado nesta importante cidade do Rio Grande do Norte, Mossoró, terra de um povo acolhedor, terra de um povo que recebe muito bem, principalmente aqueles que lutam em defesa de uma sociedade mais justa. Ontem nós tivemos vários contatos na cidade de Mossoró, tivemos com o presidente da Câmara, Laurença, com o pai do vereador Costinha, como também tivemos com o poder executivo através do prefeito Alisson, o Alisson que nos recebeu para debater os assuntos relacionados a possíveis parcerias em relação à cidade de Mossoró. Estou destinando uma emenda para a viabilização de duas academias da terceira idade a ser implantada em duas praças importantes aí da cidade de Mossoró. Como também nós sugerimos ao poder legislativo de Mossoró a criação da frente parlamentar em defesa das pessoas idosas. Essa frente vai ser muito importante porque vai debater as proposições, vai dar análise sobre projetos importantes em relação aos direitos das pessoas idosas. Por quê? Porque nós entendemos que as pessoas idosas hoje merecem total atenção por parte do agente público, tendo em vista que 14% da nossa população inclusive a de Mossoró são pessoas idosas. Então as pessoas idosas precisam que haja uma atenção toda especial da população norte-riograndense. Até porque o Rio Grande do Norte Carol se destaca no cenário nacional como um estado que mais viola os direitos das pessoas idosas. Sendo assim a Assembleia Legislativa através da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas Idosas tem sugerido a várias cidades e cidades maiores do nosso estado a criação da Frente. Inclusive Parnamirim a terceira cidade mais importante do estado criou a Frente e ontem nós sugerimos a criação por parte do poder legislativo da cidade de Mossoró. Vamos então fazer um intervalo daqui a pouco a gente volta.